Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a fita, vermelho é você, isso aqui é rosa, agora eu te explico melhor nessa rima, você falou merda, falou muita merda, tá ligado que vai ser de boa, eu sou um pato, você morre afogado, então é vinte e dois, dois patinhos na lagoa, a limanja da cor demorou meu mano, sabe que eu atropelo aqui sem treta, cê é bom com cor mesmo, paleta, porque cê é ruim pra letra, agora eu te dou aula nesse bug, tá ligado que mano eu passo por cima sozinho, não sou o tibitinho, mas tô dando vários dribb Ronaldinho, toda se cala sua boca, meu mano, cê sabe, você é um cabaço, cê fala mal das minhas letras, pra mim não tem treta, eu tô vivendo do que eu faço e eu te arregaço, nessa fita, agora eu te explico nessa sessão, cê fala da minha qualidade sem maldade, mano, lírica não é apenas a única comparação, demorou mano, tá ligado que agora eu vou aqui sem denominação, ia falar pra mim mesmo, que dentro do rap lírica não é comparação, pode ir pra mano, pode ir pra mano, que nessa daqui eu vou é sem treta, tá usando isso daí, desculpa, pra poder baixar os livros da sua letra, não, cê tá falando muita merda mano, você tá ligado, eu te passo a ideologia, lírica também é um aspecto, só que tem muita coisa, tem melodia, também tem entonação e interpretação, muita coisa além de você escrever, então cala sua boca aí, pega essa visão, cê tá falando merda, já falei, vai se fuder, tem melodia, pode par, que quando tá no rap eu boto uma fé, existe melodia no rap, cê rima pouco, sozinho, menomé, ae, parceiro, sabe que eu vou ligeiro, cê bateu na trave, sozinho, menomé, você se fudeu, que agora que sua situação tá grave. E aí galera, Andrade atacou, Jafari respondeu, votação no ar aí, certo? Todo mundo aí participando, votando no MC que cê achou que foi melhor, poucas ideias. Viu falar aí, que se alguém doar 300 reais na live, vai ter um freestyle de todos MC, Ô louco, fala isso, fala aí. Eu ouvi falar, os caras falaram aí, mano, se alguém doar 300 reais pra nós comer uns lanchas aí, mano, vai ter um freestyle exclusivo. Saiba como pedir 300 reais, com o Andrade. 1 a 0, Andrade? 1 a 0, Andrade, terminou, começa, ai ai ai. E aí? Depois dessa, não acredito em mais nada. Uou, 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 uou... Aí. Cito coisa pra caralho, isso é comum Tem uma lista técnica e dos prospectos Cê não segue nenhum, tá comum Por isso que eu te mato igual eu mato ruim Na verdade eu te jogo igual no GBA ruim Você que citou só o nome que é só a batida Desmerece meu mana que tem a vida bandidos, moleque Pega a fita e você não, cê vacilão Nós se adequa, parceira, liberdade de expressão Ah, da sua zima eu desencano Ele tem vida bandida, cê não Desescora do trampo dos mano Aí faz o seu, depois da conversa Pode pagar isso mesmo, papo reto sem conversa Cê tá suave, eu tô inteligente Eu não tenho vida bandida Tenho rubi, uevi e eminente É quente, eu jogo na sua frente, na sua cara Então cala sua boca e antes de rimar aqui se prepara Na hora suas faixas eu até gosto Se fosse pra levantar um dinheiro nessa zaya eu aposto Mas não adianta nada, mano Comigo cê não topa Aposto, mas não vale porra nenhuma floca Na sua boca você quer vacilão Se daqui é a aposta, parceiro, hoje eu vou ser o cavalo azarão Saiu campeão e ganho um milhão Você não, porque aqui nesse freestyle eu mostro que eu sou mais bom Falei mesmo de sair Cê sabe que o nível aqui eu não deixo cair Eu falei de aposta, esse é meu universo É que eu tô apostando ao inverso Aposta então, meu mano, ao inverso Tá ligado que aqui você pagou de maluco Cê aposta ao win, só que aqui Pra mim o jogo é de quebrada E na sua cara o grito tru Uoooooo É isso aí galera Já fora e atacou Andrade respondeu Votação valendo aí Quem venceu o segundo round É com vocês, hein mano Tamo junto E aí rapaziada Temos novos inscritos Tinha que brecar o vídeo, você fala Seis Seis Desce meu pai Seis ladrão Vai cara Eu sou ansioso pra dedela tio Vamo lá, vamo lá E aí família Quem tiver printando aí Postando no Instagram No Twitter Marcando a gente A batalha da aldeia vai tá vendo Vai tá compartilhando aí nas redes sociais Então mano, aproveita esse momento aí E faça a divulgação aqui Que você tá assistindo a nossa live Certo mano, interage conosco Tamo junto Bora que bora E aí hein JP Andrade próxima fase Certo Parabéns Javá Vamo que povo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.